Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem. Hoje eu converso com Wesley Arruda, presidente da Associação dos Estrutantes de Medicina do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Wesley. Obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo espaço aqui no podcast. É muito grande poder estar aqui e ser entrevistado por você, cara. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Wesley, a gente vai falar agora de um tema que já foi abordado algumas vezes aqui no podcast, que é Medicina e os Serviços de Saúde. Você é estudante de medicina, você mora em Cuiabá, no Mato Grosso, e além de membro do Instituto Caminho da Liberdade, eu já entrevistei o presidente do instituto aqui, você também é presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Mato Grosso, que é uma entidade nacional e você representa o seu estado. E eu queria começar, então, essa conversa te perguntando o seguinte, já que essa entidade faz a defesa das ideias da liberdade. Por que a Associação foi criada e de que forma ela atua? Bom, Bruno, primeiramente, muito obrigado pela pergunta. Basicamente, a Associação foi criada em 2014 e teve três pontos principais que levaram à criação da Associação. A primeira foi uma crise de representatividade que os estudantes de medicina vinham sofrendo. A segunda parte é o estímulo da ciência e o terceiro ponto são os clubes de benefícios. Eu vou explicar para você, começando pela crise de representatividade que os estudantes de medicina vinham sofrendo no Brasil. Bom, o que acontecia? Existia, na verdade ainda existe, uma diretoria, uma instituição, uma entidade nacional que representa os estudantes de medicina, que se chama DENEM, que é a sigla para a Direção Executiva Nacional dos Estudantes. Basicamente, Bruno, a DENEM, ela foi criada em 1986 e ela foi criada sendo subordinada à UNE, a União Nacional dos Estudantes. E, cara, com essa informação já fica praticamente clara a direção ideológica que a instituição tem tomado e tomou desde sua criação. Basicamente, a DENEM, ela tem entre as suas lutas, né, entre aspas, defesa de um sistema estatal de saúde, de educação, com aqueles mantras já velhos e repetidos de TENEM com sempre o objetivo dos serviços públicos gratuitos e de qualidade, que a gente fazendo uma análise honesta da história, uma análise do juvenil, já sabe que é conhecidamente fracassado, né. Uma curiosidade interessante que eu acho para o público que não conhece a instituição, o ex-ministro Alexandre Padilha, ele foi coordenador nacional da DENEM em 1990 e mais regional aqui para o Estado de Mato Grosso, o ex-vereador e ex-candidato a governador, Lúdio Cabral, ele também foi presidente, coordenador nacional, em 1994. Ambos eles são expoentes do Partido dos Trabalhadores, né. Basicamente, os estudantes de medicina perceberam que a DENEM, ela tinha abandonado o seu foco principal, que é o ensino médico, a representação médica, e ela adotou como foco as questões sociais, que não tem nada a ver com os estudantes de medicina, de maneira geral. Só para você ter uma noção, o EREM, que é o Encontro Regional dos Estudantes de Medicina, que aconteceu esse ano em Botucatu, eles fizeram um encontro de três dias, em que não teve apenas, não teve sequer um tema da programação oficial do Congresso, o curso de medicina. Eles não falaram nada sobre o mercado de trabalho, não falaram nada sobre ciência, não falaram nada sequer sobre formação médica, educação médica. Só para você ter uma noção de alguns temas, dos que eu gostaria de destacar, oficina de ciririca, denunciando o troche na faculdade, mercantilização da educação, combate a opressões, organização sindical, pós-modernidade, enfim, só para você ter uma noção, no dia final, eles teriam algumas oficinas práticas de teatro do oprimido, que eu não sei o que é, forró, dança contemporânea, customização de caminatas, enfim. Eu não tenho nada contra isso, e eu acho que ninguém tem nada a ter contra isso, desde que seja feito, não como uma forma de representar os estudantes de medicina, que eu acho que não está cumprindo o seu papel, mas se fosse alguma outra instituição privada que estivesse promovendo isso, tudo bem. Agora, uma instituição que se diz representar os estudantes de medicina, fazer um congresso que não fala de medicina, enfim, eu acho uma coisa meio complicada. Então, os estudantes de medicina, desde 86, eles estão... Bom, como você sabe, os estudantes de medicina praticamente como estudantes de exatas, ele entra na faculdade não se preocupando muito em centro acadêmico, em DCS, esse tipo de coisa. Ele veio, trabalhou 3, 4 anos de cursinho, estudou muito para ralar e entrar nessa faculdade, então, geralmente, ele quer fazer a faculdade direitinho, não está muito preocupado em representação estudantil, questões políticas. Então, basicamente, as pessoas que eram contra esse tipo de evento e do que estava acontecendo com os estudantes de medicina no Brasil, eles ficavam quietos porque não fazia diferença na vida deles, né? Mas, basicamente, em 2014, surgiu a Associação dos Estudantes de Medicina no Brasil, que tem como sigla IMED, né? E ela surgiu, basicamente, com essa ideia de tentar tirar do ensino médico e da representação estudantil do ensino de medicina, essa carga ideológica grotesca e gigante e retrógrada que formava e, até hoje, ainda forma muitos profissionais da área de saúde, com uma ótica muito distorcida da realidade econômica, social e da saúde pública que a gente vive no Brasil. Para o Wesley, deixa eu te perguntar uma coisa. Até 2014, como você mesmo afirmou, o estudante de medicina não estava preocupado com essas questões. O que mudou? Qual foi a motivação para se criar uma entidade representativa que fizesse frente a esse tipo de tentativa de ideologização do ensino, ou, pelo menos, dos eventos ligados aos estudantes de medicina? Basicamente, Bruno, eu acho que aconteceu com os estudantes de medicina e o que aconteceu com o Brasil inteiro. Até 2010, até os anos 2000, existia muita pouca procura pelas ideias da liberdade. Eu não diria pouca procura, mas pouca divulgação. E eu acho que, com as manifestações que começaram a ocorrer, a nova produção cultural começou a acontecer no Brasil, mais voltada às ideias da liberdade, os estudantes de medicina que não concordavam com as ideias que estavam sendo pregadas pelo ADNEM, eles tomaram coragem e se uniram e resolveram criar essa associação e teve muito aceito, teve muito... Muitos estudantes aprovaram a ideia, inclusive a Associação do Exame de Medicina hoje, ele é um departamento da Associação Médica Brasileira. Então, eu acho que ele ganhou força justamente junto com as outras ideias da liberdade que começaram a ser difundida no Brasil a partir do ano de 2000, eu acho. Certo. Agora, me diz uma coisa. Esse problema ideológico que você mencionou na resposta anterior, quais são as consequências disso, se é que existem, na conduta dos futuros profissionais de medicina? Como é que isso se manifesta depois na atividade profissional? E pode ser tanto na atividade profissional em si ou nas atividades desses médicos, nas entidades representativas de classe? Bom, Bruno, eu acho que a principal é como esse médico ele vai enfrentar o sistema público de saúde. Por exemplo, a gente vê hoje o Brasil em que... Por exemplo, tem uma estatística que foi feita pelo CONAS em 2003, eles repetiram em 2015, basicamente, a saúde era vista como prioridade no Brasil apenas em 25% da população em 2003. Em 2015, 43% das pessoas acreditavam que saúde era uma questão prioritária no Brasil. Mas o que isso tem a ver? Porque a saúde no Brasil, ela vem sofrendo ataques muito grandes. Por exemplo, a ótica até mesmo da formação do médico está voltada hoje especialmente para a área de saúde pública. Então, por exemplo, não se pensa hoje, na realidade se pensa, mas não se prega hoje nas faculdades de medicina pelo próprio desenho que é feito pelo MEC, um estudante de medicina ou um médico que vai se formar para tentar entrar no mercado privado de trabalho. Foca-se muito no sistema único de saúde, em como que o médico tem que ser o mais generalista possível, evitar a especialização, e tentar trabalhar nos postinhos de saúde, no programa de saúde da família, tentar trabalhar no setor que eles chamam de secundário e terciário, mas todos voltados à saúde pública. Por quê? Porque, basicamente, a própria fundação do SUS, ela é voltada pela conferência de Alma-Ata, que foi uma conferência realizada na União Soviética, que ela pregava que a saúde, ela tinha que ser gerida pelo Estado e fornecida pelo Estado para a população. E isso influenciou em muito a nossa Constituição Federal de 1988, quando disse que saúde é um direito de todos e dever de Estado. Você sabe dizer qual ano foi realizado esse evento? Essa conferência de Alma-Ata? Sim. Cara, se eu não me engano, ela foi feita em 1978. Eu estava no final da União Soviética, mas nos três quartos finais ali do auge da Guerra Fria. e, basicamente, ele influenciou muito um documento que foi escrito em 1979, ou seja, no ano seguinte, que foi um documento apresentado pelo SEBS, que, se não me engano, é Centro de Estudo Brasileiro de Estudos em Saúde. E esse documento foi chamado de Questão Democrática na Área da Saúde. Basicamente, o que ele passava de informação era o seguinte, existiria um projeto de planificar e executar uma política nacional de saúde feita pelo Estado. E o Estado deveria unicamente ser gerido, o sistema de saúde deveria ser unicamente gerido pelo Estado. E eles tinham uma visão muito radical. Eles acreditavam que os atos médicos que teriam possibilidade de ter algum tipo de lucro, todos deveriam ser transformados em um bem social gratuito à disposição da população. Basicamente, o que acontecia? Eles acreditavam que não deveria existir um mercado privado de saúde. Tanto é que, quando ocorreram as primeiras conferências de saúde com a redemocratização, inclusive com a presença do presidente Sarney, que foi a oitava conferência nacional de saúde, eles teriam muito protesto porque não era politicamente viável para quem estava encabeçando esse projeto no Congresso Nacional tentar proibir a atividade privada de saúde no Brasil. Mas a ideia deles era que a saúde fosse totalmente controlada pelo sistema estatal. O que é uma coisa absurda. Imagina, se a gente tenta fazer o sistema estatal de saúde, como já tinha acontecido antes no SUS, no INAMPS, que eram algumas tentativas anteriores ao SUS de colocar o Estado para gerir a saúde, e não estava dando certo, o que eles pensaram? Vamos colocar mais Estado. Então, é uma coisa que não funciona e o pessoal não quer admitir que não funciona. Então, eu acho que a ótica, desde então, está sendo formal, os estudantes de medicina informal, a próxima geração de médicos, com uma ótica muito distorcida do que é a realidade econômica e do que é a realidade de saúde pública que o Brasil vive hoje. Quer dizer, para ser servidor do Estado, e se não for um servidor do Estado de forma exclusiva, tivesse o consultório, a mentalidade em termos de política pública do serviço de saúde também é que o Estado seja o protagonista. Exatamente. Assim como é em tudo, porque, por exemplo, a ideia de Estado na educação não é nova, a ideia do Estado gerindo a moeda não é nova, a ideia do Estado dirigindo a economia não é nova, por que o Estado não deveria dirigir a saúde na mentalidade deles? Então, é uma coisa que é uma construção histórica, que está acontecendo no Brasil há muito tempo, desde a ideia dos primeiros sanitaristas, lá em 1920, 1930, que foram quando começaram as primeiras intervenções, inclusive no mercado privado de saúde. Enfim, é uma coisa que está sendo desenvolvida no Brasil há muito tempo e eu acho que o pessoal estava ficando, entre aspas, de saco cheio com isso e resolveu criar algum jeito, algum mecanismo de tentar evitar isso e tentar mudar a mentalidade da próxima geração de médicos, ainda durante a formação acadêmica. Eu queria fazer mais uma pergunta sobre esse encontro que aconteceu na Rússia, Wesley. Primeiro, quem foi que organizou esse evento? Basicamente, ela é a cidade, a declaração que foi chamada de Alma-Ata, ela foi criada na Conferência Internacional sobre os Cuidados Primários de Saúde. Quando se fala em cuidados primários de saúde, para quem não é da área, a gente pensa em atenção básica, ou seja, a gente pensa em postos de saúde, a gente pensa em campanha de vacinação, prevenção, esse tipo de coisa. Basicamente, a declaração de Alma-Ata levou a Islã porque ela foi sediada na cidade de Alma-Ata, que ficava na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É certo. E, basicamente, ela teve... Mas quem participava? Eram membros dos governos de países ou eram membros de associações médicas dos seus respectivos países? Dos dois. Dos dois. Depende. Por exemplo, a participação de Cuba, ela já teria acontecido com os membros do governo. Agora, o Brasil, ele enviou principalmente esse pessoal do CEPES e desse pessoal que estava encabeçando a ideia das Conferências Internacionais de Saúde. Então, eles deram comentes privados que iam individualmente convidados para esse evento. Então, dependia de em que ótica que o país estava. Por exemplo, eu não tenho esse dado, mas eu acho que os Estados Unidos, provavelmente algum médico foi nesse evento por conta própria. Mas, assim, os países que enviaram deliberadamente os seus próprios funcionários públicos para participar desse evento que já era ligado às áreas de saúde eram aqueles que já tinham uma ótica de estatização dos Estados Unidos de Saúde dentre os quais se destacaram a União da República Soviética, o RSS e Cuba, que foram os principais idealizadores desse projeto. Ah, então, quer dizer, foram os governos da União Soviética e de Cuba que realizaram esse evento? Foi isso? Eles foram os realizadores? E aí, algumas pessoas que eram entusiastas desse projeto foram de maneira voluntária para participar desse projeto e, claro, participaram com o direito a voto, discussões, debates, que, basicamente, a ideia de desigualdade social chegou na área de saúde. Então, por exemplo, se não me engano, o inciso 2 da Declaração de Alma-Ata, ela fala da chocante desigualdade do estado de saúde dos povos, especialmente dos países desenvolvidos em desenvolvimento e eles acreditavam também, agora mudando para o inciso 1, que a consecução do mais alto nível de saúde era meta social mundial e, assim, era um negócio que, basicamente, eles acreditavam que deveria haver um desenvolvimento econômico social baseado em trazer saúde para a população. Só que o problema, Bruno, ele vem muito antes disso. Eu acredito que o próprio conceito de saúde foi o que desenvolveu as políticas públicas que eram contra as ideias da liberdade, porque, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde de 1949, ela definiu que saúde é um estado de completo bem-estar social, físico e mental. Então, basicamente, não existiria ninguém que não estivesse doente ou que estivesse precisando de saúde. Se saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, o estado, ele tem poder de intervir para tentar trazer saúde para a população. Então, quando se fala em trazer saúde, é um negócio muito mais amplo do que tentar apenas tirar a população de uma zona de risco de doença, tentar fazer prevenção de epidemias e pandemias. Então, é um negócio muito mais complexo. Para você ter noção, aqui no Brasil, depois da Constituição de 88, incluíam muitos erros de interpretação que estavam acontecendo, mas erros dentro da legalidade. Por exemplo, o município recebia uma verba destinada à saúde e o prefeito poderia aplicar essa verba destinada à saúde para asfalto. Por quê? Porque se você asfaltasse uma rua, existiria menos risco de acidentes. Menos risco de acidentes significa que menos pessoas vão ocupar o sistema de saúde, vão ocupar leito de hospitais e, enfim, vão ter menos risco de acontecer alguma coisa com essas pessoas. Então, ele poderia usar o dinheiro que é destinado para leito de hospital, para pagamento de enfermeiro, pagamento de médico, infraestrutura, para assaltar a rua, que era uma coisa que ele poderia fazer isso para ganhar a próxima eleição. Ele estaria dentro da legalidade, porque se saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ele poderia fazer isso, porque social, a parte de asfalto, a parte de saneamento básico, até a parte de educação e até a parte da alimentação está inclusa, porque não tem ninguém que possa estar saudável passando fome. Então, o pessoal foi começando a distorcer totalmente essa ideia do que é saúde para poder abranger o máximo de áreas possível. e ninguém vai ter coragem de falar que não, eu sou contra a saúde. Então, todo mundo vai ser a favor da saúde. Sendo a favor da saúde, as pessoas vão ter que ser obrigatoriamente favoráveis ao tipo de projeto estatal que prevê a atuação dos governos e das instituições em áreas que poderiam trazer bem-estar. Basicamente, a ideia é essa. Então, o problema é muito mais de definição e de como que os governos abarcaram essa ideia para tentar fazer uma atuação muito mais hipertrofiada e mais eficiente do ponto de vista deles na área de saúde e na área da vida social de maneira geral. Wesley, a declaração de Alma-Ata, como você falou, foi constituída, o evento foi realizado em 78 e essa declaração foi feita, produzida nesse ano de 78. em 78 o Brasil vivia um regime militar. Como é que essa declaração vai influenciar depois a forma de pensar o serviço de saúde no Brasil dessa maneira que você acabou de explicar? Basicamente, Bruno, a gente sabe estudando a atuação do governo militar que ele era apenas conservador da boca para fora. Para você noção... Não tinha nada de conservador, ele era militar, né? Ele era conservador da boca para fora, eles não tinham nenhum plano de fazer um governo que gostava das ideias da liberdade. Por exemplo, a primeira instituição que foi fundada dessa ideia de um sistema de saúde planificado foi em 1974, que foi o chamado INAMPUS. Muita gente que é médico, mais antigo, vai lembrar, porque já trabalhou no INAMPUS. O INAMPUS, basicamente, é a sigla para o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele foi criado em 1974 pelo regime militar. Basicamente, o que acontecia? Ele era vinculado não ao Ministério da Saúde, mas ao Ministério da Previdência e da Assistência Social. E, basicamente, ele só atendia as pessoas que pagavam a Previdência Social. Quem não pagava a Previdência Social, eles tinham que ter planos privados e, se não tivesse planos privados, ele estaria sujeito às instituições de caridade, aos hospitais Santa Casa, aos hospitais adventistas, esse tipo de coisa. Basicamente, o que acontecia? Se o INAMPUS, ele não tinha a CLD internada na cidade, ele fazia, digamos que, uma terceirização, entre aspas. O médico, ele poderia atender no próprio consultório como se fosse um plano de saúde. Então, chegava o paciente lá e falava, não, vou atender pelo INAMPUS. E aí, o Estado ia lá e pagava o consultório do médico, entendeu? Basicamente, essa era a ideia. Só que, assim, o pessoal da intelectualidade, da teoria acadêmica, eles falavam que o INAMPUS, ele consolidava aquela lógica de cuidar da doença e não cuidar da saúde, da cena saúde daquele ente abstrato e genérico, né? Então, aconteceu um movimento chamado Reforma Sanitária, que aconteceu nos anos 70. Ele foi apoiado principalmente pelo antigo MDB, hoje o atual PMDB, né? E eles acreditavam numa abordagem marxista da saúde e da teoria social da medicina. Então, basicamente, eles aproveitaram aquele final do milagre econômico que estava acontecendo do desenvolvimentismo do regime militar e, claro, se está tendo uma crise dentro do regime militar, vai afetar o Ministério da Previdência Social, que era quem comandava o INAMPUS. Então, teve uma crise do INAMPUS e eles falaram assim, não, a gente precisa criar algum outro modelo que seja, inclusive, maior do que o INAMPUS. Então, basicamente, aconteceu o primeiro simpósio sobre política nacional de saúde, que foi durante a... Logo quando o general João Matisse Figueiredo foi recém-impossado, né? E foi criada uma comissão de saúde da Câmara dos Deputados e ele convidou essa galera que eram os intelectuais da reforma sanitária e do SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde. E é aí que eles apresentaram essa questão democrática na área da saúde, que foi um documento declaradamente baseado na Declaração de Alma-Ata. Então, a Declaração de Alma-Ata em 1978, em 79, aconteceu após a posse do general João Matisse Figueiredo, eles apresentaram essa questão democrática na área da saúde que pegava essas questões que eu já te falei, que eram as questões de transformar os atos médicos lucrativos em bem social gratuito, a ideia de um sistema de saúde planificado e gerido unicamente pelo Estado, enfim, e aí em 1986 foi criado o SUDS, que era o Sistema Unificado Decentralizado de Saúde. Basicamente, para a gente entender melhor, seria uma parceria entre o INAMPS, que existia anteriormente, e os governos estaduais. E aí, dois anos depois, a Constituição de 88, que foi criado o CERN da Sessão sobre Saúde da Constituição de 88, que se não me engano foi, não sei se me falha a memória, mas foi no título 8, do capítulo 2 da Sessão 1 da Constituição de 88, que falava dessa área de saúde, né? E, basicamente, eles criaram em 88 essa base legal para o Sistema Planificado e Único de Saúde, e aí tiveram duas outras leis que vieram para fundar e controlar o SUS, digamos assim. A primeira foi a Lei Orgânica da Saúde, que foi a Lei 8080, que basicamente ela fundou o SUS, explicou como é que o SUS deveria funcionar, e três meses depois da Lei Orgânica da Saúde, veio a Lei 8042, que foi chamada Lei do Controle Social. Basicamente, é um mecanismo que eles acharam, porque assim, o mercado é muito inteligente, ele tem os mecanismos altos, os mecanismos próprios de oferta e procura, que assim, se uma empresa está dando errado, as pessoas vão parar, de comprar essa empresa e vão comprar de outra empresa, e a empresa que está fazendo o serviço de porcaria vai à falência. Como o sistema estatal não teria como fazer isso, então basicamente a Lei 8142, ela criou essas teorias do controle social, que basicamente seria o seguinte, a população, através das conferências de saúde municipal, estadual e nacional, elas iriam explicar o que elas estavam sofrendo, o que elas estavam passando, e aí o governo ia escutar e ia ver se é possível fazer, se não é possível fazer, eles vão receber um feedback da população. Só que como a gente sabe que tudo hoje que é relacionado a controle social, a gente já sabe quem vai estar por trás, vai ser a central órgão dos trabalhadores, as centrais sindicais, enfim, essa galera de vermelho. E aí o que acontece, a pessoa que realmente precisa do sistema único de saúde, que é o seu Zé, que é trabalhador rural, ele não tem como ir lá aqui na capital do estado do Mato Grosso para falar o que ele está passando. Então o que acontece, existiria muito, o que acontece, existiria muita atividade, principalmente dos políticos por trás, por exemplo, ah, eu sou um vereador do bairro Tijucal aqui de Cuiabá, o que eu faço? Eu faço para os presidentes, eu peço para os presidentes de bairro, que são meus cabos eleitorais, e eu faço para eles irem nas conferências municipais de saúde e pedir para construir uma policlínica aqui no Tijucal. E aí eles vão anotar isso aí e vão colocar para a Câmara de Vereadores, para o prefeito e tal. E aí eu, que já estou sabendo disso, eu vou tentar encabeçar para que, com base naquela população que eu pedi que fizesse a policlínica lá no Tijucal, nesse exemplo, eu vou encabeçar um projeto de lei aqui na Câmara de Vereadores, eu consigo isso. Com isso eu vou me mantendo dentro da sociedade do bairro de Tijucal, que é o cabo eleitoral, e vou me mantendo dentro do poder. Então, basicamente, foi sofrendo alguns péssimos incentivos dentro do Estado para que o sistema de saúde não ficasse bem organizado como eles queriam que fosse e que nunca seria. Mas acabou sofrendo muito mais apoio, muito mais apoio por parte dos políticos, porque eles sabiam que poderiam ter um controle em cima disso, porque são eles que são, em traço, os gestores do sistema. Então, isso acabou atrapalhando em muito o funcionamento do sistema de saúde. Entendi. Eu queria te perguntar, baseado nessa explicação que você falou nesse tema aí do SUS e tal, a respeito do projeto Liberdade na Saúde que a associação criou. Basicamente, o projeto Liberdade na Saúde é um projeto que está sendo encabeçado por uma galera lá do Rio Grande do Sul, que o presidente da gestão anterior da Associação dos Estudantes de Medicina no Brasil, ele era de Porto Alegre. Então, basicamente, começou lá. Qual que é a ideia deles? Eles vão trazer pensadores de fora, vão trazer um debate para os próprios estudantes de medicina e apresentar através das ideias da liberdade o que está dando certo no sistema de saúde, que é muito pouca coisa, e mostrar o que está dando errado. Mas não apenas isso, tentar trazer para a população e para os estudantes de medicina quais são as outras opções que a gente tem de fazer um sistema de saúde através de, sei lá, parceiros público-privadas, terceirizações. Mas o mais importante que a gente está focando hoje é em mudança da mentalidade. Porque não adianta nada, tem até uma piada que a gente faz aqui no Instituto Caminho da Liberdade, que o Fernando sempre repete isso. Uma frase do Mises, né? Ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão. Então, basicamente, não adianta nada a gente ter todo um modelo bem estruturado do que pode ser um sistema de saúde de qualidade, um sistema de saúde mais privado, que estimula a participação do médico como um ente, como um profissional liberal, que estimula o empreendedorismo dentro da área de saúde, se os próprios médicos e os próprios estudantes de medicina são contra esse sistema. Então, a gente tem que tentar apresentar, através de fatos e dados, através de congressos, através de conferências, que é possível a gente conseguir mudar esse sistema de saúde, trazendo mais ideias da liberdade para ele e formar uma nova geração de médicos e se pensa diferente da geração formada pela DENEM. Basicamente, essa é a ideia do projeto de liberdade na saúde. Certo. Bom, nesse sentido de mudança de mentalidade, eu acho que se encaixa o primeiro congresso matogrossense de estudar de medicina, que vocês vão realizar em Cuiabá nos dias 28 e 29 de setembro. Qual é o objetivo desse evento, Guedes? Então, Bruno, o objetivo desse evento, número um, é inaugurar a associação dos estudantes de medicina aqui no estado de Mato Grosso, apresentar para os estudantes, apresentar para o pessoal por que a associação foi criada, por que ela surgiu, quais são os meios de atuação que vai fazer aqui no estado e também vai ter a parte de apresentação de ideias liberais. Então, a gente vai ter a presença do deputado Luiz Mandetta, que é do Mato Grosso do Sul, que ele é médico-ortopedista, ele tem um MBA em gestões de serviços de saúde, ele também foi presidente da Unimed lá de Campo Grande, é um cara que ele acredita nas ideias da liberdade, é um cara que está fazendo um trabalho muito bom a respeito disso no Congresso Nacional em parceria com o senador Ronaldo Caiado, que vai ser na abertura do Congresso no dia 28. Mas, além disso, a gente quer trazer pautas que estão realmente ligadas à área de saúde, fazer diferente do que a D&M faz. Então, na sexta-feira, a gente vai ter o dia inteiro só de programação científica. A gente vai ter a presença, inclusive, do Dr. Lee Riley, que ele é da Johns Hopkins University, que fica em Baltimore, nos Estados Unidos, que ele é ortopedista, ele é um cara que tem mais de 100 artigos escritos, muitos trabalhos científicos, e, enfim, vai falar sobre a ortopedia, como que ele está vendo a visão de saúde dele, do sistema de saúde lá dos Estados Unidos, o que está acontecendo com o Obamacare lá. Além disso, a gente vai ter também a presença de palestrantes regionais, com o Dr. Conaltax, o Dr. Alfreda Arruda, que é neurocirurgião, o Dr. Lamartine Jr., enfim, trazer uma espécie de simbiose entre o que que o estudante de medicina pode fazer para mudar o futuro da saúde do nosso país e também trazer atualização científica, participação acadêmica e trazer mais ciência perto do estudante, com atualização constante. Basicamente, essa é a ideia e do que a Médica vai fazer aqui no Mato Grosso. Muito bem. Wesley, muitíssimo obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno. Tomara que a gente possa fazer mais vezes. Se Deus quiser. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomes Brasil. O meu nome é Bruno Garchagen.